Olá pessoal, tudo bem? No nosso canal Edmilson Migófis, que eu faço junto com o João Migófis, a gente está voltado para Medicina do Estudo de Vida. Então, a gente vai abordar nos próximos vídeos os pilares da Medicina do Estudo de Vida, que são oito pilares, e nesse vídeo em particular, com foco máximo na atividade física. E a gente sabe que o sedentarismo é responsável por cerca de 3 milhões de mortes por ano no mundo, ou seja, não dá para negligenciar. A gente vai ver a importância e como introduzir mais atividade física ao longo do dia, para você acabar de uma vez por todas com aquela desculpa de que não tenho dinheiro para a academia, ou não tenho tempo para fazer atividade física. Então, se você quiser continuar dando essa desculpa, é melhor nem assistir esse vídeo. Nós vamos dar dicas para você de como deixar de ser sedentário. Afinal de contas, metade dos brasileiros são sedentários, tá bom? Fique aqui, fique bem. Sedentarismo é um problema de saúde pública. Eu até aprendi com você, João, do controle da diabetes, com metformina, que é um dos medicamentos mais utilizados. Ele trabalha mostrando que, se você fizer atividade física regular, é até mais eficiente, mais seguro, mais barato do que o uso de medicamentos. Não estou aqui dizendo para você parar com a medicação e começar a andar de uma hora para outra. Tem diabetes, diabetes, tem diferentes tipos. É fundamental você ter acompanhamento médico, está tudo na tua vida, mas começar a andar, ter atividade física, é uma dica fundamental se você quer realmente ter uma vida de melhor qualidade, com uma sua devida maior. Não adianta viver muito, se você viver muito mal. E aí, eu acho que você aproveita esse gancho, João, para falar da questão do sedentarismo, causando uma resposta inflamatória crônica, não é isso? Exatamente. Lembra aquele dia que a gente conversou, que você falou que estava todo dia que acordava, acordava com dor, meio travado, demorava para pegar no tranco. Porque o que acontece? Assim como a obesidade, o sedentarismo também gera o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Então, a pessoa não está doente, ela não tem nenhuma infecção, não tem um câncer, não tem nenhuma inflamação causada por nenhum outro fator que não seja, no caso aqui, o sedentarismo. Então, só o fato da pessoa não se exercitar, isso já faz com que ela tenha a inflamação de baixo grau, inflamação crônica de baixo grau. E quais são os riscos dessa inflamação? Primeiro, é a dor, você não tem o nível de saúde que você gostaria, prejudicado por essa inflamação. E outro, é o aumento do risco de câncer. Então, se a pessoa é cronicamente inflamada, ela tem o maior risco de desenvolver vários tipos de câncer. Pois é, acaba dormindo bem, comprometendo mais um pilar da medicina do estado de vida, que é dormir bem, atividade física e outros pilares. Mas, fique claro, eu já voltei para atividade física, fiquei um tempo, mas já voltei. E as duas melhoraram? Sim, melhorou, melhorou sim. Eu estava sentindo, às vezes, dores à noite, rapaz, dor, que me fazia acordar de noite, mas não é dor, às vezes articula a dor, uma dor muscular, mas não é aquela dor muscular gostosinha, né, de quem põe uma leite, uma quantidade física, é a dor chata, que você, a ponto de você ter que acordar de noite para tomar analgésico, né. Então, assim, agora eu estou legal de novo, estou fazendo atividade física. E aquele negócio, você pode fazer atividade física na academia, mas você pode caminhar na praça, caminhar no calçadão, começar a deixar o teu carro um ou dois pontos antes do local, ou no supermercado, ao invés de você buscar aquela porta bem pertinho do supermercado, para distante, vai andando até lá, né, porque é importante essa atividade física. Nós não temos mais telefone tradicional, o telefone é o celular que você está no bolso, você não levanta mais para atender o telefone. Você dirige um carro que é automático, você fecha o carro, o vidro do carro com um botãozinho, você troca o canal de televisão com controle remoto, abre o portão, controle remoto, acabou. Aquelas caminhadas que você dava, ainda que curtinhas, somando dava o quê? Uma boa caminhada no final do dia. Então, eu mesmo moro no apartamento, e eu já deixo no andar, um pouco, não tão lá embaixo, mas eu deixo numa altura intermediária, que eu me sinta motivado a, é mais rápido eu pegar a escada e andar, às vezes, esses quatro, cinco lances de escada, que é ficar esperando o elevador chegar. E às vezes, vem, tá cheio, então, assim, o que eu fiz agora? Mudei o carro de posição. Pode parecer bobagem, mas, queira ou não, são mais dez lances de escada que eu tô fazendo por dia. Cinco pra descer e cinco pra subir. Então, semana é até mais do que isso. Então, aos pouquinhos, eu tô incorporando, né, é igual a questão do carbono, né, bônus de carbono, eu tô incorporando no meu dia a dia a atividade física pra fazer com que eu tenha, ao final do período, pelo menos 50 minutos de atividade aeróbica três vezes por semana. E não preciso fazer 50 minutos, eu posso fazer 15, 15, 15. Não é necessário, não é obrigatório fazer, né, João? E outra coisa, gente, eu não consigo conceber que uma pessoa obesa, diabética, hipertensa, com problema cardíaco, renal, qualquer doença crônica, sem que ele tenha o seu professor de educação física de estimação. Você tem que ter um professor, uma professora, pra chamar, é o meu professor, pra poder te orientar, né, João? É, nem todo mundo tem condição, né, de contratar um personal trainer, mas, teoricamente, o SUS deveria disponibilizar esse tipo de serviço. Tanto que algumas clínicas da família têm educador físico, têm aquela academia, mas eu acho que uma das mensagens principais daqui desse vídeo é da gente mostrar e provar pras pessoas que não é porque não tem dinheiro pra pagar academia, não é porque não tem dinheiro pra contratar um personal trainer, que essa pessoa tem que ser sedentária. É óbvio que o ideal, no mundo perfeito, todo mundo vai ter uma academia só pra ela, vai ter um personal trainer só pra ela, mas o mundo ideal e perfeito não existe. É. Então, a pessoa, por mais que você não tenha as melhores condições, você precisa fazer, você precisa esforçar, fazer isso que você fez, de subir a escada, trocar a escada pelo elevador, se você não tiver carro, em vez de estacionar o carro longe, desce uma estação antes do ônibus ou do metrô, e aí você vai incluindo no seu dia, ao longo dele, pequenos momentos em que você estaria sedentário, mas aí você passa a fazer uma atividade física. É, isso é fundamental, não dá pra você hoje tentar ter uma vida normal sem ter atividade física. Em relação, assim, é bom que tenha uma avaliação médica, é legal, não vou abrir mão disso, é legal ter, mas o cara é diabético, tá com dificuldade de diabético, meu Deus do céu, na caminhada, na volta da pracinha, não vai causar problema. Não é caminhar, agora, se tiver sentido dor no peito, dificuldade, andando com, mancando, né, isso pode ser um indicativo de algum problema cardio-circulatório, você tem que realmente dar um tempinho pra buscar o serviço médico. Mas se for diabético, buscar um tênis macio, uma meia de defesa sem costura pra não machucar o pé, porque se é, se tem algo que o diabético tem que tomar cuidado, é com o pé. Afinal de contas, se ele não cuidar bem, tem um risco maior de amputação, infelizmente, por conta de problemas circulatórios que são agravados pela diabetes, mal controlada. Então, assim, ter essa visão é fundamental se você quiser realmente ter uma qualidade de vida melhor, né, João? É, o que é interessante que, assim, atualmente, nós ainda não temos a atividade física como uma parte do tratamento das doenças. Então, a pessoa que vai ao médico porque está com diabetes, ela não sai de lá com uma prescrição de atividade física, mas ela sai de lá com uma prescrição de metformina, que é o que faz, ou sai de lá com uma prescrição de insulina. Só que isso, tanto a metformina quanto a insulina, elas não vão atuar na causa básica do problema, na raiz do problema, ao contrário da atividade física, porque qual é o que causa o diabetes? Geralmente, é porque a pessoa come mal, ela está acima do peso, ela tem uma síndrome metabólica, e aí ela começa a desenvolver os fatores de risco para o diabetes. E a metformina e a insulina não vão atuar nesses fatores de risco. Então, se a pessoa pode tomar o remédio que ela quiser, mas se ela continuar comendo mal, dormindo mal, se alimentando mal, sem fazer atividade física, ela não vai resolver o problema. Então, o remédio vai só controlar o sintoma, vai só controlar o achado laboratorial, tem vários efeitos colaterais, e não seriamente vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Mal comparando, é como se você estivesse com um prego no pé, e ao invés de você tirar o prego, você toma analgésico para aliviar as dores que aquele prego pode causar ou está causando. Então, realmente, tem que trabalhar na consequência, que geralmente está vinculada à questão do hábito alimentar, da qualidade de vida que essa pessoa tem, dos hábitos que ela tem, mas também tentar fazer com que esses fatores encadentes sejam minimizados até retirados. Por isso que é muito importante, como você falou, que você falou na hora de falar da escada, trocar a escada pelo elevador, trocar o elevador pela escada, que é fundamental isso. Então, assim, eu acho que são dicas fundamentais que vocês podem realmente começar a repensar. Vai aos poucos, começa no sábado, depois sábado, segunda-feira, coloca na tua ordem do dia como prioritário o teu compromisso com o teu corpo, porque senão é aquela velha história que já falou aqui, metade da vida destruindo a sua saúde e outra metade tentando recuperar e a gente sempre consegue. Ah, outra coisa, sem pressa, gente, ah, eu estou com 10 quilos a segunda peso. Quanto tempo você demorou para ganhar 10 quilos? Não ganhou 10 quilos em 10 dias. Você ganhou 10 quilos talvez em 10 anos. Eu, tudo bem, ganhei massa muscular, tudo mais, mas assim, ao longo de, desde a minha época de faculdade, eu tinha 63 quilos, estou com 72, 75 quilos, ganhei 13 quilos, isso em quanto tempo? Pô, 6 de faculdade, em 40 anos ou mais. Então, eu quero voltar, talvez não queira, perder um pouquinho de peso, de massa gorda, mas estou fazendo o quê? Atividade física, ganhar massa muscular, porque essa é outra história também. Porque eu estava conversando com um advogado amigo no meu final de semana, ele falou, poxa, tem maior dificuldade de perder peso. Eu falo, porque não, eu vou me perder, sempre me rompeço. Como é que você está fazendo? Não, atividade física, eu faço todos os dias, pô, legal, menos domingo que eu dou um refresco, faço esse tipo, esse tipo. Cara, então, você não tem que se preocupar com o teu peso. Como é que a calça? Você está ficando mais apertada? O cinto está mais apertado? Não. Então, você está ganhando trocando, provavelmente, massa gorda para massa magra. Então, a tua musculatura está ficando mais forte, mais densa. Então, você acaba mantendo os 70 quilos, só que você perdeu 3, 4 quilos de gordura e ganhou 3, 4 quilos de massa, de musculatura. Então, o mais importante do que você ver, vem cá, esse aqui é um atleta aqui, perto da gente, aqui, está aqui, não para, você desculpa, vai lá, você tem que ganhar peso, perder peso, mas não aqui em cima da nossa mesa de trabalho. Então, o que você tem que fazer, na verdade, você tem que pegar, espera um pouquinho só, a carinha, isso, você tem que pegar, avaliar, não só a questão da balança em si, mas se as roupas estão ficando mais apertadas ou não, por isso, na barriga, porque às vezes, se vai ficar mais apertado no braço, você vai vendo mais musculatura. Então, são detalhes, e que eu, esse meu colega, João, está percebendo que está até desanimado, não desanima não, porque você come, não, eu gosto muito de castanha, é legal, é bom ter uma dieta saudável, e se essa manutenção do peso, não vem sendo observado o distanciamento do cinto, para você colocar o cinto, a calça não está ficando mais apertada, as bermudas continuam sendo as mesmas, é pouco provável que você esteja evoluindo mal com essa atividade física, apesar do que você diz que está tendo. E vamos falar aqui uma lista de doenças que podem ser prevenidas ou tratadas com atividade física. Câncer, câncer, prevenido, Alzheimer, prevenido e tratado também, diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, qualquer doença cardiovascular, infarto, derrame, insuficiência cardíaca, que é mais? Obesidade, sobrepeso, que são doenças também, é óbvio que todas as pessoas têm que ser bem tratadas, ninguém pode ser discriminado, mas a gente tem que tratar o sobrepeso e a obesidade como problemas de saúde que devem ser tratados, caso a pessoa deseje tratar também, então o que é mais? Depressão também, ansiedade, e até mesmo doença infecciosa, infecto contagiosa respiratória. Tem estudo que mostra que as pessoas que fazem atividade física regularmente têm menor incidência de infecções respiratórias de vias aéreas superiores. Pois é, muito interessante isso, quer dizer, você tem toda uma resistência maior do organismo, sem exagero, mas a atividade física realmente tem uma ação imunomoduladora, feita o ar livre, você vai pegar o solzinho da manhã, que é bom também para fazer a vitamina D, que é essencial para a sua resposta imune, para fortalecer a sua musculatura, faz a prevenção também da osteoporose, a osteopenia, nas mulheres principalmente. Então, assim, a atividade física não é uma iniciativa para hoje, é uma iniciativa de ontem, hoje e sempre. Encarar como medicação, encarar como, igual você faz, se tomar banho, se escovar dente, você vai fazer atividade física porque é essencial. só para a gente deixar claro para o nosso espectador que o mínimo recomendado é de 150 minutos de atividade física moderada por semana. O que é uma atividade física moderada? Simplificando, é uma atividade física em que você consegue ainda falar. Se você não tiver tempo para fazer 150 minutos de atividade moderada, você pode fazer 75 minutos de atividade intensa. Como que é atividade intensa, você faz atividade e você não consegue falar, mas aí vai depender do teu condicionamento físico também. E atividade sexual, João, atividade física, depende do tempo que você leva. Isso é um outro assunto, né, João? É verdade. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe. Se vocês não estão inscritos em nosso canal, se inscrevam, porque informação de qualidade salva vidas. Como diz o João, é importante que o YouTube perceba o nosso canal como sendo algo de importância. Ele lê isso quando vocês curtem e propagam o nosso conteúdo, porque é que negócio, né? A gente tem que realmente trabalhar na promoção de saúde e tem como fazer isso. seguindo, observando os pilares da medicina e do estilo de vida, tá bom? Fique bem, cuide-se bem, fique com a gente. E aí A CIDADE NO BRASIL